Eu vou voar, atrevo esse amor, vou voar, beijar e voar, refere esse amor. Eu vou voar, atrevo esse amor, vou voar, refere esse amor, refere esse amor. Vamos encontrar o amor, deixa a nossa água na cruz. O prefeito da cidade de São Miguel de Itaipu, Clodoaldo Beltrão, comemorou seu aniversário mais uma vez em grande estilo, reunindo o povo de sua terra, seus familiares e seus amigos. Parabenizar o prefeito Clodoaldo por esse aniversário, por essa belíssima festa. Queria desejar um feliz aniversário ao meu irmão, dizer que o povo de São Miguel de Itaipu está com você e toda a nossa família. Estou muito feliz em ver uma comemoração, um aniversário em Clodoaldo. Isso é o respaldo de uma administração que ele fez e está fazendo em São Miguel, mudando a cara de São Miguel. Quais parabéns especialmente ao nosso breguês? A festa aconteceu neste domingo, dia 13 de março, em sua granja em São Miguel de Itaipu. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar aqui, aniversário do meu filho. E quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui prestigiando esta linda festa. Muito obrigada a todos. Contagem diante aqui na residência do prefeito. Isso é o reconhecimento, Gil, do trabalho que o prefeito vem plantando dentro do nosso município. Obras nos quatro cantos da cidade, salários em dias. Então, nada mais do que comemorar. Com muita satisfação, Gil Costa, meus amigos, que eu recebo a população de São Miguel de Itaipu, meus amigos aqui na minha granja, para comemorar mais outro natalino, outro aniversário, outra passagem de ano na minha vida, com muita felicidade, muita saúde. Parabéns, prefeito! Super feliz! Parabéns, prefeito Clodoaldo. Continuem nessa sua humildade, nessa sua garra e vamos para frente, porque para frente é o que se anda. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Clodoaldo por mais um ano de vida, por esse momento ímpar na vida dele e que traga muitas felicidades, alegria, saúde, paz e sucesso. Parabenizar ele e a todos aqui do município de São Miguel de Itaipu, desejar felicidade para ele, paz e sucesso, e tudo de bom, e a todo o povo do município de São Miguel de Itaipu. Muita comida, bebida e música ao som do trio Boladão e da banda Najib. Eu queria dar os parabéns ao nosso prefeito de São Miguel de Itaipu, Clodoaldo Bertão. Hoje é um dia de festa, parabéns Clodoaldo, muita saúde, muita paz, Deus te abençoe e muitas vitórias na sua vida. Clodoaldo, queria desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e continue essa pessoa maravilhosa. É uma satisfação, é um prazer estar aqui na casa do nosso prefeito Clodoaldo. É um prefeito que realmente faz a diferença aqui em São Miguel de Itaipu, um prefeito de povão. Realmente ele está de parabéns, pra mim é um prazer estar aqui. Vimos aqui para o nosso prefeito e para avisar por mais anos de vida e desejar que muitos outros anos de vida ele tenha e esteja de sempre ao lado do povo. Que ele tenha muitos anos de vida, que essa opção seja repetida por muitos anos e que no próximo mandato ele seja mais feliz ainda. Clodoaldo, te desejo toda a felicidade deste mundo, que Deus o proteja com muita paz, muita saúde, prosperidade, muito sucesso na sua vida profissional e amorosa. Queria agradecer a presença de todos vocês, da cidade de São Miguel de Itaipu, da zona rural, amarela, tapuá, água preta, aqui de corredor, das amarelas, lá de Lagoa do Focóis. Queria dizer que eu estou muito grato, estou muito feliz por aqui, por vocês que estão aqui presentes, comemorando comigo esta passagem do meu aniversário. E se Deus quiser, para o ano, no dia 13 de março de 2017, nós vamos estar todo mundo aqui, na mesma granja, na mesma residência, comemorando novamente o meu aniversário. O meu muito obrigado e até março de 2017, porque Deus é forte e o povo também. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Palavras do nosso prefeito Clodoaldo Beltrão. O prefeito Clodoaldo recepcionou cada amigo que chegava. A festa rolou solta durante todo o dia. E no final da tarde, os convidados cantaram parabéns e, em seguida, desceram até o centro da cidade, dançando atrás do trio. Uma verdadeira multidão. Estamos aqui em cima do trio Najib, para juntos irmos até o centro da cidade, para lá a gente se compraternizar com o prefeito Clodoaldo Beltrão, todo esse público que vem acompanhando o trio. E vai ser uma festa, assim, de arrasar. Já vem acontecendo, né, aliás. Então, a gente convida todos para descer junto com a gente, nesse trio maravilhoso, ao Sone Najib, para encerrarmos com chave de ouro o aniversário do prefeito Clodoaldo Beltrão. 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 Se Deus quiser, ele vai tocar aqui mais uma hora pra todo mundo. Eu me abraço, muito obrigado pela presença, cada um de vocês, sem relação ao rural da cidade, um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve, um abraço ao João! Deu tudo certo, né, na sua festa? Deu tudo certo, estamos aqui na Praça Elia Cavalcante, um sucesso, nossos amigos da zona rural da cidade, um sucesso absoluto, se Deus quiser. Dia 13 de março do ano que vem, nós estaremos aqui novamente. Um grande abraço pra vocês e pra todo mundo de São Miguel do Taipô. Valeu! Parabéns, prefeito Clodoaldo Veltrão. Vida longa! É a hora! É a hora! É a hora! 5,6,6,6,6! Isso aí, gente! Muitas felicidades ao nosso prefeito Clodoaldo Veltrão, que claro, a emoção contagia o nosso querido prefeito e amigo Clodoaldo. Parabéns, papai! A CIDADE NO BRASIL